Aí Fred! Aí, boa tarde pessoal! Hoje um momento muito feliz pra nós da ONG Arca da Fé que foi o encontro do Fred com os donos, né? Então, como que foi a sensação? Como que foi na verdade, primeira pergunta, o dia que ele escapou? Conta pra gente! O dia que ele escapou, ele saiu correndo atrás de umas crianças que ele gosta muito de crianças tava chovendo aí eu tentei pegar ele, né? Aí eu voltei pra colocar uma camisa pra ir atrás dele e não achei mais Corre mais que eu, bem mais Então, finalmente ele não está mais nas ruas que era, acho que, a maior preocupação de vocês, né? Ele tão bonito, tão saudável voltou para o lar, então graças a Deus, mais uma menção cumprida e agora, né? Só fazer festa, né Fred? Obrigada pessoal! Tchau, tchau! Muito obrigado!